A semente do Guaporuvu, confia que o universo protege aqueles que partem em busca da expansão e da realização de seus potenciais. Ela voa intrépida, parte do alto dos 30 metros dessa árvore sublime rumo à terra firme, onde se inicia um novo ciclo. Ela mostra que podemos trabalhar para romper a distância que nos separa dos nossos sonhos. Devemos criar intimidade com o nosso propósito. Estudar, meditar, buscar parcerias. Assim voaremos com a leveza da superação, sem sofrimento, sem competição e livres de pensamentos negativos. Fluiremos com deleite, em uma experiência de total sincronia com a existência. Essa magia existe para quem se entrega com confiança, garra e delicadeza. Voe na direção do que faz você transbordar de felicidade, êxtase e abundância. Compartilhe o prazer do voo, encorajando mais e mais pessoas a buscarem uma vida plena. Olha, que lindo, gente. Não é, mãe, eu vou sair agora. Então, eu roubei a rosa, A rosa que me espetou Profundo golpe no peito foi O espinho da dor do amor Experiência de fazer o próprio vestido, assim, desde o início que eu me conectei com a Camila, já foi muito especial. E os oráculos ali, tirar aqueles oráculos, me deixou muito, muito emocionada. E eu senti realmente, desde o início, que esse vestido era o encontro, né? Ficou até emocionada de novo. O encontro meu com essa natureza, com esse feminino, o encontro meu com a Camila também, essa conexão de energias e essa troca, essa conexão de almas com o mesmo propósito, um diferente propósito, mas que se encontra no mesmo propósito. Então, é um encontro curioso, eu diria assim. E me conectar dessa forma, fazer uma parte do meu vestido e também uma outra peça que vai ficar comigo depois pra sempre e que talvez eu passe pra uma filha ou pra uma outra pessoa essa energia minha ou fique como uma lembrança também é muito especial. e que vai ficar com o mesmo propósito. E aí E ela e eu Eu e ela Sob a cela do cavalo Coração, corrida louca Novo sonho, vou sonhando E ela e eu E o cavalo chama a vida Voando nas asas do vento Virando o assunto